Uma semana depois de ter sido agredida pelo próprio filho, Maria Abadia segue sem a cirurgia no braço. As marcas da violência doméstica estão por todo o corpo, principalmente no coração dessa mãe que luta para ver o filho longe da bebida e das drogas. E a dona Maria Abadia, de 57 anos, segue em casa com manchas roxas por todo o corpo. A dor maior está no coração, porque afinal foi o filho que praticamente tentou matá-la. Agora, tem uma outra questão. O filho está solto e ele já apareceu aqui na sua casa? Já. Quando a senhora viu ele? Eu quase morri, né? Eu quase morro. Deu um nervoso tão grande que eu acho que eu amarelei, eu fiquei branca, não sei. A única coisa que eu sei é que eu pulava para cima igual pipoca, nervosa. De medo? De medo, porque eu estava aqui sozinha, né? Eu sempre, depois que minha esposa faleceu, eu sempre fiquei aqui sozinha. Então, eu estava sozinha de novo e aí eu me associei, fiquei nervosa, muito nervosa mesmo e continuo nervosa do mesmo jeito. A senhora tem medo de ele fazer o que com a senhora? Eu tenho medo dele voltar e terminar o serviço, porque ele começou. Para vocês terem uma ideia, esse rapaz de 25 anos, ele não tentou matar sua mãe. A dona Maria Abadia tinha um esposo que faleceu há quatro meses, vítima de Covid-19, mas esse homem também foi vítima desse rapaz. O pai dele, que mora em Brasília, que deu abrigo para ele por um tempo, também foi vítima. Por causa disso, ele teve que sair da casa do pai. Ele até tentou voltar com uma ex, para morar com ela, só que a ex também foi vítima desse rapaz. Foi. É bem violento. É. Eu não sei onde foi que ele achou tudo isso, viu? Porque foi criado com amor e carinho. Eu vivi com ele até os 16 anos de idade. Foi quando ele arrumou essa mulher, eu dei tudo que eu tinha, né, de casa, que ele ficou com tudo, do bujão, fogão, cama, tudo eu deixei para ele, para ele seguir a vida dele com a mulher, porque a mulher estava grávida. E deixei o aluguel dele pago por um mês, eu fui dois, e segui a minha vida. Só que ele só vivia judiando dela, né? E agora ele está onde? Ele está ali para cima. Então está na região. Ele está na região. E hoje eu já vi ele. E a senhora conseguiu a medida protetiva? Eu tenho que ir no NL, fazer um novo... Exame. Exame. Para poder levar, mandar lá para a delegacia da mulher. E a senhora acredita que essa medida possa te ajudar? Eu acho que não. Por quê? Eu não confio muito, não. Por quê? Porque não adianta, eles pedem medida protetiva, no caso. Eles soltaram ele, a polícia sabe que ele está aí. Ele não pode passar de dia, mas à noite ele pode passar. Ele tem que ficar a 100 metros de distância de mim, mas cadê? A senhora precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda. De que tipo? Sei lá, segurança, né? Mais um pouquinho, porque aqui é difícil, polícia. O que vai mudar na sua vida de agora para frente? Vai mudar um pouco, muita coisa, nega, porque agora eu não confio mais. Não tenho mais confiança. Vai sair daqui para você? Eu não confio mais em ficar aqui. A senhora vai embora. Eu vou embora. Não tenho confiança mais. Mas eu dormi aqui, ó, janela aberta. A senhora mora aqui há seis anos. Seis anos. E agora? E agora eu vou vender a casa, né? E ir embora. O coração de mãe está rachado. Tá. O que é que mais dói? O braço, o corpo ou o coração? O coração, que está bem machucado. A senhora não esperava isso? Não. A senhora deu abrigo para ele porque a senhora acreditou que com a senhora seria diferente. Não, eu achei que como ele nunca me agrediu, eu achei que ele não ia fazer isso, né? Porque eu estava, no caso, estou dando apoio, estou cuidando, estou zelando. E a pessoa pegar e chegar e falar assim, você vai morrer hoje. Você vai morrer hoje. O olho fechado é a sua morte. Você vai morrer hoje. E o aberto é quem vai ver você morrer. Ele te falava isso? Falou isso. E... É doido. Muito doido. A senhora é bem jovem, tem 57 anos. A senhora ficou viúva recente, trabalha, chega a dormir no trabalho. É, eu durmo no meu trabalho. A senhora não esperava por isso? Não, não esperava não, porque disse que veio para me ajudar. Inclusive... Fazer companhia e nada. Inclusive a senhora cedeu a sua casa para ele montar uma empresa. Foi. Ele é pizzaiolo. Pizzaiolo. É difícil. Muito difícil. O que a senhora sente, além de dor? Muita tristeza, né? Porque... Eu não esperava isso. E a cirurgia do braço ainda não aconteceu? Não. Mas a gente tem uma boa notícia para a senhora. A sua cirurgia saiu. Que bom. A senhora vai poder fazer a sua cirurgia e recomeçar. Bem, no Jesus, eu creio que vai dar tudo certo. Assim que a senhora passar por esse vendaval, o que a senhora vai querer fazer com a sua vida? A senhora já consegue ver alguma coisa? Consigo, nega. O caminho certo é eu continuar buscando a Deus. E é isso que eu vou continuar fazendo. E para o seu filho, o que a senhora quer? Eu quero que ele seja feliz, que ele mude, seja feliz. O mal a senhora não deseja? Não, eu não desejo mal nenhum para ele. De jeito nenhum. Tem muito amor no coração? Não desejo mal. Eu quero que ele busque a presença de Deus novamente na vida dele. E que ele seja feliz, porque se ele está infeliz, ele está botando as pessoas infelizes também. Do que quer ajudar ele. As pessoas que quis ajudar ele. E, na verdade, só recebeu ingratidão.